E aí, meus amigos! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Morte Custom! Estamos aí, nesse lindo dia, numa segunda-feira, feriado, dia 2 de novembro, finados. Fim de semana eu não andei na minha moto, não andei na Helga, a Helga ficou em casa. A Helga está passando por alguns problemas, causados por terceiros, mas não vou entrar no mérito. Não quero falar disso, quero simplesmente estar aqui, compartilhando essa vista maravilhosa. Um carro entrando no meio da faixa, achando que é dono da via. Só quero estar compartilhando aí com vocês esse dia. Não tenho muito assunto para falar hoje, apenas dizer que é muito bom estar vivo, nesse dia dos finados. Meu pai já está lá no andar de cima. Beijo meu pai, te amo, te amarei sempre. Eu não tenho o costume de dia dos finados fazer muitas homenagens, ir a cemitério, essas coisas. Até porque meu pai também foi cremado, então ele está lá no sítio, a caixinha dele está lá. Eu quero ainda um dia poder espalhar a cinza dele lá nas terras, que era uma coisa que ele sempre tinha pedido. E eu vou fazer isso, se não esse ano, até o ano que vem, eu vou realizar esse desejo dele. A gente queria fazer esse momento em família, mas eu tenho um irmão que mora no Paraná, meus outros irmãos também não conseguem, não tem muito tempo assim para se reunir. Então é difícil, né? Minha mãe já pediu para mim fazer isso, eu vou fazer mais adiante. Mas enfim, esse vídeo, apesar de ser do dia dos finados, eu estar gravando isso aqui, não é para falar dos mortos, e sim para falar dos vivos, a todos os mortos, meu respeito, cumpriram sua missão, que descansem em paz, a todos que assistem esse vídeo também, meu respeito a todas as pessoas, ausentes, queridos, que se foram. Mas eu quero passar para vocês isso aqui, essas nuvens, esse dia lindo, normalmente dia de finados é dia de chuva, pelo menos aqui no sul, e esse ano está dando um dia muito bonito. E falar assim que aproveite a vida, não se apegue a problemas materiais, eu estou passando por alguns problemas materiais, principalmente relativo à minha moto, isso acabou me deixando meio chateado, essa semana, e levei a minha moto para arrumar uma coisa, acabou ela voltando com outro problema, eu fiquei me lamentando, chateado com a pessoa, a pessoa não agiu de má fé, a pessoa quis me ajudar, só que talvez por desconhecimento, ou por excesso de confiança, acabou mexendo numa coisa que não devia, e me trazendo um outro problema. Mas isso são problemas que a gente resolve, e eu vou tirar uma lição disso, estou tirando uma lição disso, o meu problema ainda não está sanado, já remediei ele, mas ainda não está sanado. E o que importa é isso aqui, eu estou na estrada, eu estou curtindo a minha vida, estou com a minha família, essa semana eu saí com a minha esposa, a gente acabou não saindo de moto, porque eu não posso levar a garupa na minha moto, em relação a esse problema. Saímos de carro, curtimos, passeamos, compramos uns vinhos, conhecemos lugares novos, e voltamos felizes, e agora estou aqui, estava, trabalhei ontem em casa, fazendo jardinagem, estava todo moído, estava meio, ainda um pouco chateado com a situação da moto, muito cansado, muito, com esqueleto dolorido de ter trabalhado, feito trabalho braçal ontem, mas, cara, resolvi sair, pegar um ar, estamos aí, renovando as energias, então, assim, a vida é uma só, curta a sua vida, nesse dia de finados, né, curta a sua vida, pegue a sua moto, saia, respire um ar diferente, recupere as suas energias, e tudo de ruim que estiver acontecendo, em termos materiais, pode ter certeza que vai se resolver, de um jeito ou de outro, e o que não tem remédio, que nem diria meu pai falecido, e que diz minha mãe também, o que não tem remédio, remediado está, então, se tem alguma coisa material que tu perdeu, alguma coisa, algum prejuízo material, que não tem mais reversão, beleza, se não tem remédio mais, está resolvido, que não tem remédio, remediado está, curta a sua vida, curta, agradeça por cada momento, nesse plano, a vida, que nem disse um colega aí de YouTube, num vídeo, a vida é um teste, isso aqui é um teste, eu tenho pra mim que, não existe o inferno e o céu, existe esse plano e o plano superior, e se existe o inferno, é aqui, esse aqui é a nossa aprovação, esse é o nosso inferno, e a gente vai voltar aqui várias vezes, quando for necessário, até a gente, até a gente aprender o que, o que é de valor, até a gente evoluir, quando a gente evoluir, a gente vai parar de vir pra cá, porque esse é o nosso teste, é esse plano, e enquanto a gente estiver nesse plano, a gente tem que aproveitar, a gente tem que evoluir, trabalhar pra ser uma pessoa melhor, me despeço então, se inscreva aí no canal, se gostou dos meus vídeos, se goste dos meus vídeos, acessa lá o site Força Custom, e seja feliz, curta a sua moto, curta a sua vida, não se preocupe com o bem material, se preocupe com a sua vida, com a sua saúde e com a sua família, beleza? Um forte abraço e até a próxima! E até a próxima!